Antenor de Jesus, 43 anos, foi preso ontem quando estava na fazenda em que trabalha depois de ter mandado de prisão em seu desfavor por estupro. Na delegacia ele negou qualquer ato contra a filha e diz que não entende porque a família o acusa. Eu fico mais na fazenda, né? Agora mesmo eu me levei na outra fazenda. E aí meus meninos sempre não ficam com a minha mulher, sabe? Eu fico mais no mato. Aí saí para a fazenda. Quando eu cheguei, minha filha tinha ido para a fazenda, mas o irmão da minha mulher, né? Com o tio dela? É. Isso é minha autorização. Quando eu cheguei lá, dessa idade, ela veio com essa acusação. Que idade que ela tem? 13 anos. Veio com essa acusação, sendo que ela nunca teve isso comigo. Porque da minha terra, eu sou de lá, não tem nada a ver com isso. E aí ele veio com essa acusação que eles fizeram. Que aí foi a sua filha, a sua mulher, o seu cunhado? A minha mulher não... Mas só que ela está acreditando na menina, no que a menina fala, né? E eu não fico mais... Você tem quantos filhos? Nove, a fazer nove. Você tem nove filhos? É. Você já tem passagem pela polícia? Não, assim... Eu vim da minha terra, até hoje vivo aqui... Qual que é a sua terra? Trabalhando lá de cocos. Onde? De cocos. Que estado? Da Bahia. Estado da Bahia. É. E você... Você, em algum momento, você chegou a acariciar a sua filha de um modo diferente? Aconteceu alguma coisa? Não. Sempre é assim. Ela dorme mais à mãe dela, eu durmo pouco de casa, no outro dia eu vou para a fazenda. Nunca aconteceu isso, não. Porque eu sempre, eu sempre, eu só venho trazer o dinheiro para a mãe dela e eu passo para a fazenda, né? Porque eu trabalho para ele e ir direto. Aí, quando ela ficou maiorzinha, que esse foi o conselho de telar umas duas vezes, né? Aí saiu, agora está lá com a mãe. Eles foram para o conselho e por quê? Eu não sei. Estar no conselho foi uma época e eles pegam de novo. Sua mulher, ela tem algum problema? Ela bebe? Tem alguma coisa? Não. Ela não bebe, não. E você bebe? Eu bebia, mas agora parei, eu tenho um bocado de tempo. Estou na fazenda, trabalhando, não tomo nada, não. Você usa drogas? Nadinha, nadinha disso. Já teve passagem pela polícia por alguma razão? Não, assim, não. De qualquer coisa, assim, nunca tive. Assim, do que está acontecendo agora, que eu não acredito, que para mim não é verdade. Nunca tive, não. Na minha terra eu nunca tive. Eu vim de lá, trabalhar aqui. E como é que fica agora? Porque você indo preso, você sabe que os presos não gostam de estupradores. E se você não conseguir provar que você é inocente antes de ir para a cadeia? Eu, por mim, eu provo que eu sou inocente, mas não sei como é que vai fazer, não. Eu sou inocente, eu tenho certeza. Você não mexeu com ela? Eu não faria isso com a filha minha, nunca na vida. Porque lá na minha terra, meus povos, tudo, nunca mexeu com isso. Isso aí é... E já tem um mandado de prisão para você? Pois é. Você estava sabendo que estava tendo algum processo contra você? Não, o juízo nunca me chamou, não. Assim, mas eu estou na fazenda pertinho aí, trabalhando, né? E aí eu não fui para lugar nenhum, fiquei trabalhando aí. Você nunca foi procurado pela justiça? Não, eu já vim aqui já, aqui. E por que você teria vindo aqui? A delegada, a gente morreu para eu vir conversar aqui, um negócio aí só. E era sobre isso? Um pouco era, né, também. Tem tempo já, isso ou não? Tem poucos dias, eu vim, deu depurimento, gostei. Mas todo o processo de investigação e para ouvir as partes foi realizado. Então o juiz decidiu pela prisão do suspeito. A gente está cumprindo o mandato de prisão, é... do artigo 217 dele, que esse é problema de cachaça, bebeu as cachaças demais, e resolveu mexer com a própria filha, né? Segundo informações, esse trem veio parar na mão da delegacia, e passou para o fórum. No fórum, o doutor Inácio, o juiz criminal, determinou que recolhesse ele ao presídio. A gente está cumprindo o mandato de prisão. E aí, nesse caso, então, já houve aquele momento primeiro, que foi de ouvir as partes, de estar buscando mais informações. Aqui, nesse caso, o juiz já entende que se confirmou o assédio, que se confirmou o crime. É isso mesmo. Já após alguns dias que aconteceu, já foi investigado o caso e terminou o mandato de prisão dele. Já as partes já estão todas cientes da situação e agora vai ser conduzido ao presídio. Antenor foi encaminhado para a cadeia pública. Ele é impedido pela justiça de aproximar-se da família. A vítima tem 11 anos.